Olá pessoal, pra quem já chegou aqui no canal, ainda não me conhece, eu sou a Liza Mori e essa coisinha fofa aqui atrás de mim é minha pacotinha, a Alícia hoje é um sábado, eu acho que é dia 21, ou é dia 22 de abril, não sei bem o dia estou aqui perdida nos dias e agora nós vamos dar uma saída, estamos caminhando até o stand de tiro meu marido, pra quem não sabe, ele é vice-presidente, te dá a associação de tiro aqui da cidade e hoje tem uma inauguração, um terraço que eles fizeram pra pequena extensão lá no stand de tiro então tem uma pequena reunião, uma pequena comemoração, um aperitivo, é essa a palavra tem hoje um coquetel, um pequeno aperitivo, é comemorar que fizeram esse pequeno acréscimo lá de um puxadinho lá no stand meu marido já foi de uma época que tinha uma reunião e tudo mais então vou caminhando com a Alícia, vou mostrar um pouquinho pra vocês o caminho, a gente indo pra vocês conhecerem um pouquinho mais aqui da cidade onde eu moro não sei se dá pra mostrar alguma coisa lá nessa comemoração deles, dessa reunião, dessa pequena confatrização essa aqui é como está, é o meu terraço essa aqui é a mesa de madeira com os bancos que quando tem, quando está sol, aquele sol de verão mesmo, aqui a gente faz uma grelhada que é o churrasco suíço, ali está a minha churrasqueira, só que está coberta só que ainda está coberta do inverno ainda e aqui é a de Natal, da primavera, já está arrumadinho essa aqui ainda é da Páscoa, que eu ainda não tirei, ainda arrumei e não tirei isso aqui meu marido fez com a Alícia e esse aqui ainda é da Páscoa meu coelhinho ali todo maroto essa aqui é a sujeirinha do meu marido, aqui é o cinzeiro e onde ele coloca as birras de cigarro o toquinho de cigarro que sobra, ele coloca ali dentro fala bom dia para o pessoal bom dia é o ovo então vamos passear agora lá com o papai? vamos lá ficar com o papai? não, eu quero brincar você quer brincar? então vamos lá brincar com o papai, o papai está lá em cima e o estande, ele fica mais ou menos naquela mediação ali eu estou achando que até o nosso carro que está ali deixa eu ver se dá para dar uma puxadinha o estande fica na frente onde está aquele carro se eu não estiver muito enganada, aquele carro branco o que está ali é o nosso carro aqui é a obra do vizinho ainda, a todo vapor já coloquei minhas florzinhas nas minhas jardineiras coloquei uma ali e a outra está aqui ainda também coloquei essa semana não, não, amor oi quer brincar lá no play? não, vamos passear, vamos lá onde está o papai dá no estande Música Música Vamos subir esse morrinho aqui E a gente está chegando E aquela casa ali É que aparece de frente para o meu terraço Vem filha Estou vendo que você está vindo Vamos subir esse morrinho 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 Aqui está fechado Essa parte aqui Tem que estar sempre com a proteção do ouvido quem está aqui dentro Ou coloca um tipo um fonezinho de ouvido ou esses grandes fones Da em casa tem um desse aqui Tem desse aqui e tem uns três desse aqui Esse aqui é um fuzil Esse aqui é um mosquetó E daqui eles atiram lá Não sei se dá para ver Os alvos estão ali Cartão Cartão E quando atiram Essa máquina aqui vai dizendo a pontuação Se acertaram direito no alvo ou não Como é a pontuação Aqui eles ajeitam os fuzis as armas que eles atiram. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, estou no Instagram, arroba, lisa, moia, vida na Suíça, beijo pessoal, fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.